Sexta pergunta, vamos lá! Qual é meu sonho de viagem? Eu sei! Essa eu vou contar também! Ah não! Disney! Ah, eu sabia! Disney, quer dar um Mickey aqui? Ah, eu fiz também Mickey! Ah, mentira! Para de ser campeona! Eu também fiz então! Tá parecendo mais um Samuel! E a Caio? Gente, gente! Dá até me escrever outra coisa? Jacupiranga! Ela tem manga! Ela tem jacu! Gente! Gente, esse é o joguinho mais legal que eu já joguei na minha vida! Gente! O nome dele é Suns, é muito legal! Eu tô viciada a jogar ele! Quanto mais você corre, mais dinheiro você vai ganhar! Comprei bastante coisa com o Sub! Ó gente! Tô muito bem! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Gente! Eu tô muito empolgada! Porque... Gente! É muito legal! E... Não perde seu tempo e vem jogar! Gente! Como vocês viram a Sarah saindo! Só que gente! Eu preciso de ajuda para ler as perguntas! Então, ela está aqui para me ajudar! Para ser minha ajudante! E agora a gente vai fazer as perguntas! E... Ó! Aqui tem os coraçãozinhos! Ó! Coraçãozinhos não importam! Errou uma! Tira o coraçãozinho! Errou uma! Mais uma! Tira o coraçãozinho! Até o coraçãozinho da pessoa acabar! Ah! Ah! A Sarah vai ficar! Entra aqui! E elas vão ter que responder! Então, bora lá, gente! Bora começar! Quem descobriu o Brasil? Ah, gente! Ah, é fácil! Essa pergunta é boa, hein! Quem descobriu o Brasil? Ah! Isso é fácil! Quem errar? Quem errar? Misericórdia! Não foi para o colégio, né, Ana? Quem errar não foi para o colégio! Cabei! 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 Deve ter falado, mas sei lá! Acabei! Vamos ler agora as perguntas dele! O que foi? Meu Deus! Qual era a pergunta da minha pergunta? Quem descobriu o Brasil, Gabriela? Marcos Fugui Aberto! O que é esse? Ele descobriu o Facebook! Olá! Alô! 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 Pedro Alvarez Cabral! Pedro Alvarez Cabral! É o outro talento! Acertou! Gabriel! Eu não sabia! Parabéns, Estela! Nossa senhora! Faltou quantos dias? Trezentos! Gabi! Você perdeu um coraçãozinho! Ai, Gabi! Que pena! Você perdeu um coração! Olha como você é cínica! Olha aqui! Olha o seu coraçãozinho! Quanto é que a gente é boa em matemática? Quanto é? Sete vezes sete! Você ganhou! 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 Você já terminei! Eu ganhei! Deixa eu ver! Vamos ver! Quatorze! Abre! Abre! Você errou! Ué, gente! Sete mais sete! É baby sete! Ah! Você não falou! Eu falei! Ela tá assurda! Não, errei! Eu vou! Ai, agora eu tô com medo de round! Oi, gente! O que ela tem? Quarentena! Quarentena! Nossa! Deixa eu ver a sua! A Barbie lá! Nossa! Vamos lá! Filma isso aqui! Quem inventou a lâmpada? Nossa! Esse vídeo é ruim! A lâmpada é... Ah! Pelo amor de Deus, Gabriela! É! Isso é inteligente! Pronto! Nossa! Quem inventou a lâmpada? Vai, Gabriela! Terminei! Terminei! Terminou! Ok! Vamos ver! Sente a luz! O que é isso? Aquela que fez... É uma atriz! Sente a luz! Faz todo sentido, não faz? Ah, é! Só porque o nome dela tem luz! Tem luz! Não! Não, errei! Ah, meu Deus! Tomas Edson! Tomas Edson! Ai! Tomas Edson! Olha, em minha defesa, eu quis dar um apelido de um... Só um apelido! Vou ver se era Edson! Eu não vou ler o Tomas, né? Tomas! Tomas! Tem certeza que você confiou de mim! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Tem um Edson aqui! Você errou? Errou! Porque é Tomas Edson, né Edson? É Edson! Ah! Que escopiadinho! Né Edson! É Edson! Ah! Agora... Ele é da minha família! Eu chamo ele de Edson! Junte a vida com ela! Ixi gente! Gabi perdeu seu coraçãozinho! Pegue o velhinho! E saia de velhinho! É de velhinho! É de velhinho! É de lancinho! É de lancinho! É de lancinho! Ah! Que isso! Ai! E aí, garota! Aqui! Eita! Você que não foi para a escola e agora tá brava com a gente! Tá! Ó gente! Vou dar uma pra cá! Hum! Já tem outra chance de ganhar! Tá bom? Meu Deus do céu! Sua mãe! Agora a Teteca tá com dois coraçãozinhos! Um pouquinho vermelho! Pera! Já vai decidir agora? Meu Deus! Já vai decidir já? Quarta pergunta! Quarta pergunta! A gente quer fazer assim? Hum! Ixi! Vai! Quarta pergunta! Eu posso ficar desistindo? Pode! Qual o maior planeta do sistema solar? O Sol! É o Sol, não é? É o Sol! 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 Vai! Calma da filha! É o Sol! 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 Agora vamos lá gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Júpiter! 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 O Plutão é o menor! Planeta! Eu falei Saturno Plutão! O Plutão é o maior! Meu Deus! Ó! Vê aí! Mas você vai errar! Você colocou Saturno Plutão! Gente! O que é o Sol? Gente! 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 Como a Bia, ela fez isso! Não vai! Êêêêê! Não! Então ele veio errar Saturno! Mas você vai invadir minha pergunta se ele não faz! Ele ia errar Saturno! Não! Não! Ele não vai tirar! Ah, não vai tirar! Não acredito. Ah, a Bia tem dois ainda. Calma. Nossa, não acredito. Vamos logo para a quinta pergunta. Gente, não vale ficar roubando. Viu mesmo, Cris? Não vale ficar roubando. Ah, você que não sabia, vamos lá. Quinta pergunta. Quinta! Complete o ditado popular. Ai, gente. Casa de Ferreiro. O que é? É para completar, né, Anta? Então, como é? É você que tem que completar. Ah, tá. Terminei. Ai, meu Deus. Não se importe. Oh, meu Deus. Casa de Ferreiro. Oh, meu Deus. O espeto... Chico! Calma, eu vou falar. O espeto é de madeira. Fala baixo, meu Deus. Vai. Terminou? Terminei. Terminei. Vai. O espeto é de pau. Hum? Espeto de pau. Acertei. Acertei. Eu coloquei a mais. Eu coloquei casa de ferreiro. Ferreiro é espeto ou de madeira. Ela fez de madeira. Ela fez de madeira. Não é de madeira? Não. Da mesma vez eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu fiquei muito quietinha. Ai, o coração está esperto. Está vazando sangue. Meu Deus, ele está morrendo. Vai. Sexta pergunta para essa questão. Quanto é 100 dividido por 4? Essa é o fim. 100 dividido por 4? Gente, é fácil. Vamos falar. Será que uma das duas vão acertar ou não, hein? Eu acho que eu não sou muito boa em matemática. Vamos tentar. Eu achei. Vai. Um, dois, seis e vamos mostrar juntas? Vai, vai, vai. Dois, três e... Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e quatro. Trinta e quatro. A Tata acertou. É impressão minha. Ela acertou. Você acertou. Ufa! 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 Olha ali, gente. Ufa! Ufa! Ai, Vint. Ele deu pro tempo para ação. Stephanie. Eu tenho certeza que precisou uma coisa, Stephanie. Eu tenho certeza que você pegou aqui, ó. Ah, como é que eu vou? Na sua frente, Stephanie. Ai, mas estava aqui, assim, ó. Você acabou de virar negócio. Mas, beleza, hein. Vamos lá. Eu quero... Legenda Adriana Zanotto